Seja bem-vindo a mais um vídeo, peço que você se inscreva e deixe seu like. Estou aqui no Moda Center Santa Cruz, com a marca SKF Jeans. Eles trabalham com calça jeans masculina infantil e calça plus size extra grande. Moda Center Santa Cruz, ele fica no setor Azul Rua, P-Box 13 e 15. Calça adulto tamanho do 38 ao 44 valor, R$ 43. Calça plus size extra grande tamanho do 46 ao 54 valor, R$ 50. Short infantil tamanho 25 ao 36 valor, R$ 25. Vou deixar o contato dele na tela para vocês tirar suas dúvidas, pedir catálogo e agradeço por ter assistido o vídeo. Se inscreva e deixe o like.